As unidades de saúde de todo o estado estiveram abertas ontem para a imunização das crianças, além da aplicação da terceira e da quarta dose contra a Covid-19. Com antecipação da campanha de vacinação contra a gripe, os idosos acima de 80 anos também puderam receber a dose do imunizante contra a influenza. Veja aí. Mesmo com um pouquinho de medo, a Ana Clara acordou cedo para tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Apesar de ter apenas oito anos, ela já sabe a importância de se imunizar. Estou com medo de tomar vacina. Mas você sabe que tem que tomar, né? Porque é importante, né? Fala só um pouquinho de medo, mas é muito importante. Só um pouquinho de medo. Gilberto diz que o fato dela estar tomando a segunda dose o deixa mais tranquilo, já que a Ana Clara vai para a escola todos os dias. A gente tem que precaver e cuidar das crianças, né? E de todos nós também. E dar continuidade na vacinação, que é um apoio e uma medida de precaução contra esse vírus que está aí infectando todo mundo. Assim como eles, muita gente aproveitou a ação especial de vacinação que ocorreu no complexo da Swift em Rio Preto. O chamado Domingão da Vacinação foi realizado em todo o estado de São Paulo. Segundo o governo do estado, durante a ação, 5 mil pontos de vacinação disponibilizaram as doses de reforço contra o coronavírus para adultos e crianças. Além disso, idosos com mais de 80 anos também puderam se imunizar contra a gripe. Seu Nain de 87 anos não perdeu tempo. Além de receber a quarta dose contra o coronavírus, ele também entrou na fila para tomar a vacina contra a gripe. É um dever nosso e nós temos que agradecer as autoridades que estão dando essa oportunidade para que a gente possa imunizar. Eu acho que todo mundo deveria passar por isso aqui para evitar consequências piores. E aí, Seu Nain, a voz da experiência, né? E aí, Piquica fica tão feliz em ver as pessoas mais experientes, não pode falar que são mais velhas, é mais experiente, dando esse conselho até para os mais jovens, né? Porque tem muito jovem aí, Seu Nain, que está meio... Ah, não, não vou tomar, não. Vamos tomar sim. É importante porque tem gente jovem, nova, né? Perdendo a sua vida e, infelizmente, os números ainda mostram isso. Ainda a gente continua registrando mortes, então é importante a vacinação, né? Para a gente caminhar aí e se proteger se tiver contato com os vírus aí, porque não é só um, né? Tem vários tipos. Então, é importante aí a abertura desses postos no domingo, o pessoal está mais tranquilão, antes de, de repente, almoçar na casa de um parente, antes de sair, vai lá e já efetua a vacinação. Bacana isso.